Oi JTB, olha só, Sabores Santistas, mais uma vez aqui no seu programa, estamos com o Alessandro Segato, com mais uma participação, esse chefe que é italiano, mas tem já essa alma brasileira, tá aqui no Brasil há muitos anos, vai apresentar pra gente mais uma proposta do Leon, hein, seu Alessandro? É isso aí, alma e coração brasileiro, né? Ai, que bom, mas dá pra ver mesmo que você usa bastante ingredientes, no seu dia a dia você mistura um pouco da sua influência que você teve da infância na Itália com a nossa realidade aqui. As raízes são importantes, mas também tem que aprimorar e salvaguardar um pouquinho também os ingredientes gostosos que o Brasil tem, né? É verdade. Gente, o Leon chegou aqui em Santos, já tá fazendo o maior sucesso, com uma proposta muito interessante e o Segato foi o chefe e consultor, então ninguém melhor do que você pra explicar essa proposta pra gente. É uma proposta que veio pra preencher um espaço que estava faltando, na verdade, porque é um espaço inusitado, muito bem decorado, né? Tem todos os imobiliários em italiano, tem que puxar um pouquinho a sardinha pro lado, né? Pela terrinha, né? Mas tem um cardápio mediterrâneo com requinte, muito acessível, né? Com preços muito acessíveis. É verdade. Tem um espaço pra eventos, né? E aos sábados, sextas e sábados também se faz, depois da meia-noite, se faz, tem uma musiquinha um pouquinho mais alta, um lounge, então é uma proposta bacana, onde se pode tomar um drink com os amigos. Bem eclético, né, Segato? É muito bom, realmente eu já fui lá, gostei muito da proposta. E hoje o que ele vai apresentar aqui pra gente tá no cardápio, no menu que vocês fizeram a dedo. E o que que é? Pode contar. É um cordeirinho empanado num manto de ervas crocante, sobre um risotinho de fungo e queijo brie. Então vamos lá? Vamos à obra. E o que você vai apresentar aqui pra gente tá no cardápio e queijo brie. Olha, Segato, é fascinante como você tem uma didática pra passar isso pra gente. Obrigado. Claro que você já tem experiência com as câmeras, você mesmo tem um programa, né, de TV, onde você ensina as suas receitas. Mas, olha, o risoto eu entendi perfeitamente bem, todos os ingredientes, o passo a passo. E a milanesa alternativa foi um ponto que eu achei interessantíssimo. O que que é essa misturinha? Basicamente, o que que nós adicionamos? Adicionamos sabor, porque nós colocamos, ao lugar de colocar simplesmente sal e pimenta, nós adicionamos sal e pimenta e queijo parmesão, né, na carne. Esse queijo parmesão, o que que ela faz? Uma vez que com o calor da frigideira, ele ajuda a segurar também o panor, né, a farofa e o, como chama, os cubinhos de pão, a diferença da farinha seca, a farinha de rosca, ele acaba absorvendo um pouquinho mais de gordura, né, e acaba ficando um pouquinho mais crocante, mais saboroso e intercalado com a cervezinha, além de ficar mais bonito, porque é bem mais bonito, fica mais saboroso, né, então, e junto com o parmesão, dá um contraste delicioso. Não, gente, sensacional, então é assim, é uma mistura de ervas com pão de forma sem casca picadinho, dá pra fazer em casa, olha a apresentação. Ou, de repente, é um pão francês amanhecido, né, também, olha, muito bacana essa proposta. Se não quiserem cortar, pode colocar no liquidificador, no modo pulse, né, aí ele faz uma farofa também parecida. Olha, o segato e os segredos dele, que não são mais segredos, né, você tá dividindo isso conosco, mas são dicas muito valiosas, isso tudo vocês encontram no Lyon, os outros pratos que você apresentou, Então, assim, é um cardápio bem variado, com umas influências contemporâneas, um pouco de ingredientes mais tradicionais, então é assim, é muito bacana a proposta do Lyon. Obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Imagina, obrigado a vocês. Está super bem-vindo para uma próxima oportunidade, afinal de contas, até eu, que não sou da cozinha, tô aprendendo aqui com você, viu? Eu espero que as pessoas lá em casa também estejam, mas com certeza estão. Obrigada, sucesso e tudo de bom. Obrigada, sucesso e tudo de bom. Obrigada, sucesso e tudo de bom.